Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Você sabe como usar who, whom e whose? Who, whom e whose são as question words, os pronomes interrogativos do inglês. Listen and repeat. Whom, quem, função, sujeito. Who is that tall man? Quem é aquele homem alto? Who told you these lies? Quem te contou essas mentiras? Who is your mother? Quem é a sua mãe? Who made the birthday cake? Quem fez o bolo de aniversário? Who is in the kitchen? Quem está na cozinha? Who is going to do the dishes? Quem vai lavar as louças? Whom, quem, na função do objeto. Listen and repeat. With whom did you go to the park? Com quem você foi ao parque? Whom did you meet at the beach? Com quem você se encontrou na praia? To whom were you speaking last night? Com quem você estava falando ontem à noite? Whom are you going to invite? Quem você irá convidar? Whom did he blame for the accident? Quem ele culpou pelo acidente? Whom did he hire to do the job? Quem ele contratou para fazer o trabalho? Whose, de quem? Listen and repeat. Whose cat is that? De quem é aquele gato? Whose pen is this? De quem é esta caneta? Whose house is this? De quem é esta casa? Whose camera is this? De quem é esta câmera? Whose dog is barking outside? De quem é o cachorro latindo lá fora? Whose cell phone keeps ringing? De quem é o celular que fica tocando? Thanks for watching! Se você gostou da nossa dica, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhor e Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. See you next class!